O PSG entra em contato com mais um zagueiro. Varane é oficializado no Manchester United. E Mbappé avisa que não vai inovar, mas o PSG paga para ver. Olá, seja muito bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e esse é o Giro de Segunda. O torcedor do PSG está acostumado com felicidade nos últimos dias. O clube francês começou a todo nessa janela de transferência. Acertou com o Sérgio Ramos, o Reinaldo, o Hakimi e o Donnarumma. Só que lógico que a felicidade não ia durar para sempre. E nesse fim de semana veio a primeira notícia ruim. Mbappé não vai inovar com o clube francês. O contrato do atacante vai até meio do ano que vem. E ele pode sair de graça se não for vendido antes do fim do ano. Ele custou 180 milhões de euros em 2017. E está avaliado em 170 milhões de euros e pode sair de graça. O jovem de 22 anos de idade tem um sonho. Jogar no Real Madrid. E isso foi deixado claro desde que ele despontou como uma das grandes promessas do futebol mundial. E ele quer garantir que vai realizar isso, né? Mbappé chegou a fazer uma oferta de renovação com uma cláusula. Que garantiria ao jogador o direito de se transferir para o Real se chegasse uma oferta dos blancos. Mas o PSG não aceitou. A questão aqui entre o clube e o jogador é mais simples do que parece. Mbappé não quer se prender em contratos longos, mas o clube acredita que no fim ele não vai querer sair. Mesmo não renovando, a ideia de Nasser Al-Khelaif e da cúpula francesa é montar um time tão competitivo, tão campeão, que o atacante queira ficar. É uma aposta. O PSG está apostando algo na casa dos 170 milhões de euros. Porque se não vender, ele sai de graça. E essa aposta grande que Mbappé fica até o fim da temporada. Quase como se fosse um empréstimo até junho de 2022, com todos os jogos do campeonato francês e da Champions. Quanto que vale uma Champions League, né? O fato é que o Paris consegue arcar com essa aposta. E se mesmo assim, se mesmo depois de vencer tudo e fazer parte de um time galáctico como esse, Mbappé ainda quiser sair, aí é bola pra frente. Eu vou deixar uma pergunta pra você que está assistindo. E você escreve nos comentários. Você, sendo o PSG, você arriscaria 170 milhões pra ter o Mbappé por mais uma temporada? Aliás, falando de PSG, tem novidade no mercado da bola de novo. De acordo com o jornal italiano Coriello Dello Sport, o dirigente do PSG, Leonardo, já teria se encontrado com os agentes de Calidu Colibali nesse fim de semana pra discutir uma possível transferência. Colibali já deixou claro desde 2018 que busca sair do Napoli pra tentar títulos maiores em clubes que brigam diretamente nos grandes campeonatos. Lógico que hoje, mesmo sem nunca ter ganho a orelhuda, o PSG é um deles. Nenhuma oferta oficial foi colocada pelo defensor ainda, mas acredita-se que seja uma preparação de um substituto pra Kimpembe caso a negociação com o Chelsea se adiante, né? Colibali é senegalês, tem 30 anos de idade e está avaliado em 50 milhões de euros. A diretoria parisiense aos poucos vai percebendo que não se joga em altíssimo nível apenas com 11 jogadores, né? E a preocupação com as reservas se torna realidade no clube. Bom sinal pra temporada que vem. Pensando na temporada que vem, o Liverpool começa a correr atrás do prejuízo e planejar seu meio campo pra 2022. Com a saída de Georgino Wijnaldum em Kuhl Henderson, em cima do muro com relação ao seu futuro, o clube procura opções pra compor o elenco pra temporada que vem. Querendo ou não, o Wijnaldum era quase como um coringa nas cartas de clube, né? Sua saída deixa um buraco no esquema do treinador que se vê refém de um time sem reserva de peso pra posição. Caso o Henderson também saia, a equipe fica sem jogadores cruciais do time campeão da Champions de 2019. E quem que pode substituí-los, né? Os Reds miram em dois jogadores pra essa janela de transferência. O belga Yuri Thilmans, do Leicester, e Hussein Awar, do Lyon. Thilmans tem uma versatilidade, que é o que os analistas chamam de box-to-box, né? Marca bem, tem uma ótima recomposição defensiva e chega bem ao ataque quando necessário. Ele fez uma boa euro pela Bélgica e com 24 anos de idade pode ter uma chance de jogar no seu primeiro gigante inglês. Avaliado em 60 milhões de euros, pode pesar um pouco no cofre do Liverpool. Já a Awar é um perfil bem mais ofensivo. Um meio atacante que atua, às vezes, como ponta, mas em questões financeiras. Algo bem mais realista pro Reds, né? O Lyon quer vender o jogador pra quitar algumas dívidas internas e deve facilitar caso chegue alguma oferta válida. Ele tá avaliado em 40 milhões de euros, mas convenhamos que não resolve todos os problemas da equipe. Quem você acha que o Liverpool devia contratar nessa janela? Escreve aí embaixo. O Bayern de Munique começou a se movimentar agora no início de campeonato alemão pra se reforçar pra temporada. E o primeiro alvo é Timo Werner. O Chelsea vem com bons olhos à venda do atacante, principalmente caso consigam um substituto. E os bávaros se interessam no negócio. Werner teve números fantásticos quando atuou na Bundesliga, sendo inclusive vice-artilheiro da competição atrás da pena de Lewandowski, né? Depois de um ano ruim na Inglaterra, pode ser que a volta dele pra Alemanha recupere o bom momento do jogador. Só que a negociação tá longe de ser fácil, né? Já que os Blues pagaram 48 milhões de euros pelo atacante, não querem perder dinheiro. Além de Werner, o Bayern de Munique analisa a contratação de mais um jogador nessa janela, o brasileiro Antony. De acordo com o Sky Sports, os bávaros já começaram a conversar sobre os valores e inclusive já teriam se reunido com a cúpula do Ajax pra discutir o assunto. O clube holandês estaria pedindo algo perto de 30 milhões de euros acima do que os alemães querem pagar. Antony foi comprado por 16 milhões em 2020 e teve um ótimo campeonato nacional. Foram 9 gols, 8 assistências em 32 partidas. Essa venda interessa também ao São Paulo, né? Que ainda tem direito a 20% do valor negociado, o que garantiria ao clube mais 6 milhões de euros. Algo na casa dos 35 milhões de reais. Varane oficializado no Manchester United. Pelo menos é o que disse jornalista esportivo Fabrício Romano, né? Enquanto o Real Madrid perde um amistoso contra os Rangers na Escócia, perde também mais um zagueiro titular na janela de transferência. Rafael Varane vai custar 45 milhões de euros ao United, muito abaixo dos 80 milhões que foram negociados no começo das conversas. O Real se viu forçado a fazer o acordo já que precisava ajustar a folha salarial e o defensor não aceitou uma redução, né? Com o contrato acabando ano que vem, se os blancos não o vendessem, Varane sairia de graça, o que seria ainda pior para os cofres do clube. O francês de 28 anos de idade chega para ser parceiro de Harry Maguire no time inglês. É o segundo reforço da temporada do Manchester United depois de já Dom Sancho. E aí? Gostaram da contratação? Esse foi o Giro de Segunda. Se você curtiu, já deixa aquele like. E não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E ó, se quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado, tá vendo aqui, ó? Ou desse lado aqui. Valeu pela atenção e até a próxima. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL